Crystal Royal era uma garota festeira que adorava quebrar as regras e odiava receber ordens. Ela ganhou popularidade por organizar festas malucas em sua casa, mas foi um crime que destruiu sua família e a tornou mundialmente famosa. Crystal Royal era a filha mais nova de Michael Royal e Christina Hester. Ela passou a maior parte de sua infância em Augusta, uma cidade no estado norte-americano da Geórgia. Com a reputação de ser muito encrenqueira, ela também era muito inteligente e energética, tendo um carisma peculiar. Contrapondo essa natureza exuberante, Crystal também era tida por muitos como uma jovem divertida e carinhosa. Seus pais acreditavam que ela poderia sofrer de alguma alteração severa de humor e um psicólogo orientou fazer um tratamento com medicamentos adequados. Não está totalmente claro qual tipo de doença Crystal tinha, mas seu pai Michael era contra ela tomar remédios, pois acreditava que isso mudaria sua personalidade. Por outro lado, a mãe dela, Christina, insistiu para que algo fosse feito. Eles discutiram tanto sobre esse assunto que acabaram se separando, mas isso não foi tudo. Para colocar ainda mais fogo nessa briga familiar, Christina acabou confessando a Michael que a filha mais velha dele, Sierra, não era sua filha biológica e o casamento de 19 anos chegou ao fim. Eles decidiram amigavelmente que Christina e Sierra ficariam na Geórgia, enquanto Michael e Crystal iriam morar na Carolina do Norte e começar uma nova vida. Nesse meio tempo, Michael recebeu uma grande herança de seus avós. Ele conseguiu comprar uma casa com oito cômodos em Meg Valley, no condado de Highwood. A propriedade adquirida por Michael era enorme, com grandes extensões de terra ao redor e próximo às montanhas. Ele acreditava que o lugar seria perfeito para que sua querida filha conseguisse se ajustar mentalmente e finalmente pudesse cursar a sua tão sonhada faculdade de medicina. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Quando Crystal chegou à adolescência, ela ansiava por mais liberdade e fortes emoções, como qualquer garota de sua idade, só que devido a isso, seus problemas começaram a aumentar. Ela se tornou viciada em substâncias ilegais e passou a cometer pequenos crimes, como furtos em lojas de roupas e bebidas. Além disso, a garota fugia de casa com muita frequência, chegando a ficar mais de uma semana fora. Agora, preocupado com a situação, Michael contou ao seu amigo Austin Rhodes sobre os problemas que ele estava tendo para criar a filha, dizendo, às vezes, ela parece não ter consciência. Seu amigo então perguntou, você acha que ela seja uma sociopata? Michael apenas balançou a cabeça positivamente. Apesar disso, a natureza rebelde tornou Crystal uma das garotas mais populares da escola. De acordo com uma de suas amigas mais próximas, uma garota chamada Summer, ela sempre tentou fazer os outros felizes e só queria se divertir. Às vezes, exagerava um pouco, mas ninguém nunca imaginou que uma coisa realmente perversa pudesse acontecer. Mas a coisa realmente perversa, infelizmente, aconteceu. Tudo chegou a um ponto crítico em fevereiro de 2014, quando Michael e Crystal foram às compras. Michael olhou para trás e viu Crystal tentando roubar algo das prateleiras. Ele ficou furioso e a obrigou a devolver os itens roubados, forçando-a a pedir desculpas ao pessoal da loja, o que foi claramente muito embaraçoso e humilhante para ela. Voltando para casa, Michael foi tirar uma soneca no sofá e Crystal foi tomar banho. Alguns minutos depois, ela apareceu com a arma e disparou uma bala bem no meio da cabeça de seu pai adormecido. Simples assim. Para esconder o seu crime, a garota vendeu a arma, jogou fora o sofá no qual Michael conheceu o seu fim fatídico e começou a contar a todos os conhecidos que ele tinha saído para uma viagem de negócios e que só voltaria daqui a um mês. Como estava sozinha em casa, ela convidou sua melhor amiga, Taylor, para ficar com ela durante esse tempo. Alguns dias depois, Crystal disse a todos os seus amigos que havia recebido uma notícia terrível. Seu pai tinha morrido em um acidente durante a viagem de negócios. Querendo mostrar seu apoio, alguns amigos de Crystal decidiram passar um tempo com ela, para ajudá-la durante esse período tão difícil. Só que Crystal não parecia muito abalada com a situação. Obviamente que todo mundo sofre de maneiras diferentes, mas ela lidou com a situação retirando milhares de dólares da conta bancária de seu pai e usando o dinheiro para fazer festas em sua casa. Ela comprou substâncias proibidas, comida para viagem e até mesmo um polidense que foi montado na cozinha. Existem muitos relatos conflitantes sobre como essas festas eram, digamos, selvagens. Alguns jornais da época afirmam que Crystal deu grandes festas todas as noites durante um mês após a morte do pai, mas seus amigos dizem que houve apenas uma grande festa. De toda forma, ela gostava de encher a sua casa com o máximo de pessoas possíveis, mas a diversão não durou muito tempo, pelo menos para Crystal. Certa noite, durante uma festança, havia uma grande variedade de substâncias proibidas na casa e Crystal realmente exagerou, perdendo completamente o controle da situação. Ela passou a ter alucinações, começou a dizer que estava vendo nuvens de fumaça ao seu redor e gritou, meu Deus, é o meu pai. Nas duas semanas seguintes, Crystal passou a maior parte do tempo sentada numa cadeira, olhando fixo para o horizonte. Ela parecia ter entrado numa depressão tão profunda que não se levantava nem mesmo para ir ao banheiro, beber água ou comer. Ela era alimentada pelos poucos amigos que a visitavam e alguns vizinhos que tinham acabado de se mudar para o bairro. Depois de um tempo, Crystal finalmente começou a se recuperar e falou para seus amigos que iria visitar sua mãe, planejando ficar com ela por pelo menos seis meses e pediu para que sua amiga Taylor cuidasse da casa. Crystal disse que ela pagaria todas as despesas e enviaria dinheiro para comida. Taylor aceitou e chamou outros amigos para ficar com ela na residência, Anthony e Summer. Porém, Crystal foi enfática em dizer que eles só teriam que obedecer uma única regra. Não entrar no celeiro. A jovem justificou o pedido afirmando que seu pai costumava passar muito tempo lá, que era um lugar especial e privado e que ela queria mantê-lo intacto. Vale lembrar que até aquele momento, a mãe e a irmã de Crystal não faziam ideia de que algo havia acontecido com Michael. Quando ela decidiu ir para Georgia, disse a mãe que tinha discutido com o pai e queria um lugar para ficar por um tempo. Ninguém nunca saberá até que ponto toda essa mentira poderia ir, mas Crystal cometeu o erro de acreditar que seus amigos seguiriam a regra de não entrar no celeiro, porque apenas um dia depois que ela saiu de casa, eles fizeram exatamente isso. E tudo viria à tona. Acontece que Crystal disse que enquanto ela estivesse fora, seus amigos poderiam começar a limpar o porão e vender tudo o que tinha lá. Um dos itens mais valiosos que encontraram foi uma máquina de fliperama. Então, um dia após a partida de Crystal, eles decidiram tentar vendê-lo. Summer e outro amigo, Anthony, levaram a máquina para a cidade, mas depois de várias tentativas frustradas de vendê-la, eles voltaram para casa e ao invés de guardar o objeto no porão, eles tiveram uma ideia melhor. O celeiro. Como Crystal estaria fora por seis meses, seus amigos tinham certeza de que ela não saberia disso. Então, Anthony, Summer e Taylor quebraram a fechadura do galpão. Quando as portas se abriram, eles sentiram o irreconhecível cheiro da morte, mas acabaram ignorando, acreditando que seria algum animal morto. No canto do celeiro, notaram a grande banheira coberta com um saco de dormir. Quando retiraram o saco, descobriram os restos mortais do pai de Crystal. Para a polícia, um dos amigos, Anthony, disse o seguinte. Nunca mais quero ver nada assim na minha vida. Isso me arruinou psicologicamente. Quando os investigadores chegaram à residência, eles se concentraram em procurar por Crystal. Afinal, depois do que ela tinha feito ao próprio pai, era impossível dizer o que mais ela poderia fazer. Enquanto isso, quando a garota chegou à Georgia, sua mãe disse que ela não poderia ficar, pois ela não seguia suas regras. Então, Crystal se hospedou em um hotel. Um dia depois que os restos mortais de Michael foram encontrados, as autoridades conseguiram rastrear Crystal e ela foi presa por seu assassinato. Quando foi presa, Crystal fingiu não entender o que estava acontecendo. A falta de emoção e a atitude calma fizeram com que os policiais entendessem que eles estavam lidando com uma pessoa completamente desprovida de sentimentos. Em sua última declaração antes do veredito, o juiz responsável pelo caso disse o seguinte. O fato de que, depois da morte do pai, a senhora Crystal começou a gastar todo o dinheiro dele e usar sua casa para fazer festas, tudo isso depois de esconder seu corpo no celeiro e as evidências do crime justificam a sentença que será proferida. Em 2016, aos 20 anos de idade, Crystal se declarou culpada de assassinato em primeiro grau, além de ocultação de cadáver. Ela foi condenada à prisão perpétua, mas poderá solicitar uma revisão de pena quando cumprir pelo menos 25 anos de detenção. Isso quer dizer que Crystal não se tornará elegível à liberdade condicional até os 50 anos de idade. Sua doença mental foi levada em consideração no decorrer do julgamento, mas seu comportamento após a morte de seu pai convenceu o tribunal de que ela sabia exatamente o que estava fazendo e por que estava fazendo. Bom, este foi o vídeo de hoje, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!